Tava na beira do caos, tava na beira do mal Numa piração total, tava na beira do caos, tava na beira do mal Numa piração total E hoje o dia está tão claro E o tempo é meu amigo Ontem eu chorei o mar Mas agora estou tranquilo Eu andava por aí Agora com você estou aqui Hoje na noite vem a brisa E da lua desce mel O pesadelo já passou O sonho agora é bom Meu suor evaporou Me banhei no seu amor Eu respiro o seu amor Eu me inspiro no seu amor Tava na beira do caos, tava na beira do mal Numa piração total Tava na beira do caos, tava na beira do mal Numa piração total Novo céu no firmamento Tava na beira do caos, tava na beira do mal Belo é a relva do campo Meus olhos se renovaram, meus lábios estão macios Minhas palavras revigoraram, meus pés estão bem firmes Tava na beira do caos, tava na beira do mal Tava na beira do caos, tava na beira do mal Tava na beira do caos, tava na beira do mal Tava na beira do caos, tava na beira do mal Tava na beira do caos, tava na beira do mal Tava na beira do caos, tava na beira do mal Tava na beira do mal Tava na beira do mal Tava na beira do mal